Então o que que você tem que fazer? Você pega aqui, ó, os dois polegares aqui, ó, e abre assim, ó, abre pro lado, ó, 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 soltou. Depois pra encaixar novamente, você coloca ele aqui, ó, coloca ele aqui dentro, e tem duas travinhas aqui, ó, e onde você vai colocar esse furinho, ó, uma travinha. Deu o estadozinho, tem encaixado, ó. Então, outra vez, ó, vou tirar, vou tirar só com o polegar, ó. Ó, eu coloco o dedo aqui, ó, ó, soltou. Pra tirar essa peça agora, pra trocar essa peça, vamos dizer que eu quero colocar essa outra peça aqui, ó, deixa eu colocar uma diferente, essa daqui, ó, vou colocar essa peça aqui, essa peça aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou, então você coloca o dedo pra tirar essa peça aqui, pra trocar por essa, o pessoal tá se batendo também, eu tive dificuldade também. É, você pega aqui, você segura aqui, ó, fora do botão, segura aqui, e gira, anti-horário. É, acho que é pouquinha coisa, ó, girou, ó, isso aí. Então, outra vez, ó, você pega e gira, ó, ó, coisa é pouca, ó, pra soltar, pra trocar, ó, e puxa. Pra colocar, você coloca outra vez, e gira, ó, a peça, coloca ela meia tortinha assim também, e gira pra sua esquerda, ó, coisa é pouca. Então, pra tirar, você gira um pouquinho pra sua direita, ó, coloca um pouquinho torto, ó, coloca um pouquinho torto e volta. Música